Localizado em Mato Pau, o espaço Lu Dourado Bronzeamento é o destino ideal para quem busca aquela marquinha perfeita. Oferecendo serviços de bronzeamento ao ar livre, exposto ao sol, na cabine e também um relaxante banho de lua. O espaço atende a todos que desejam cuidar do corpo e realçar a beleza natural da pele. O bronzeamento ao ar livre é realizado em um ambiente seguro e confortável, onde as clientes podem aproveitar o melhor do sol para garantir uma cor uniforme e duradoura. Já o bronzeamento na cabine é uma opção prática e eficaz para quem prefere um bronze perfeito, de forma mais rápida e controlada. Além disso, o banho de lua é um dos queridinhos para quem busca deixar a pele macia, iluminada e hidratada. O tratamento é ideal para ocasiões especiais e perfeito para quem quer se sentir bem consigo mesma, conforme destacou a empresária. A gente atende aqui de segunda a sábado, às vezes uma vez no mês a gente atende também ao domingo. A gente oferece aqui bronzeamento natural ao sol, bronzeamento na máquina e banho de lua. E tem o bronze gelado também orgânico, que muitas pessoas procuram, inclusive gestantes, pessoas que estão fazendo algum tratamento de câncer, ou pessoas também que não gostam de jeito nenhum de tomar sol e nem de fazer bronze na máquina. Ou seja, tem para todos os gostos aqui. Gosto. Até para quem não curte bronze, a gente tem o famoso banho de lua, que na verdade é uma limpeza profunda na pele. Dora os pelinhos, deixa a pele hidratada, deixa a pele super limpinha, tira aquelas marcas indesejadas de roupa e fica maravilhosa a pele. Inclusive, isso que você falou anteriormente, o gelado é indicado para gestantes, né? Que às vezes tem aquelas contraindicações, aqui elas não encontram esse problema. Isso, aqui não encontra. Inclusive, eu tenho até uma cliente que tem lupus, né? Ela não abre mão de ficar com aquela pele linda, bronzeada. Pelo menos uma vez no mês ela vem, faz o bronze dela. A gente faz esfoliação corporal antes, depois se a pessoa quiser montar o biquíni de fita, a gente faz com o biquíni de fita, ela quiser com o biquíni dela ou sem biquíni também, que é apenas uma cor na pele, né? A gente também faz. Aqui tem para todos os gostos, todas as opções, para todo mundo, na verdade. É um espaço bacana, moderno aqui, né? A gente vê aquela máquina onde a pessoa fica ali sem ter essa exposição ao sol, muito bacana também. Isso, a gente tem a máquina, né? A cabine, que vai fazer o mesmo trabalho do sol. Vai ativar a melanina. Só não vai a pessoa ficar naquele sol quente, né? Várias horas. Aqui a sala é climatizada, o bronze dura em torno de 18 a 30 minutos, dependendo do fototipo de pele da pessoa. Aí varia o tempo, né? De acordo com a pele. E as pessoas que se interessarem, querem fazer, estavam procurando um espaço aí, né? Para atender essa necessidade, elas podem procurar você? Isso, pode estar procurando aqui a gente, tá? Pode estar agendando o seu horário, a gente trabalha com agendamentos. Às vezes você não consegue agendar o horário, a gente consegue fazer um encaixe. E a gente atende uma vez na semana, na parte da noite também, parte da manhã e parte da tarde. Qual que é o telefone para o pessoal entrar em contato? É 669-9710-7093. E o endereço aqui? Aqui fica na linha do aeroporto, né? A gente fala na linha do aeroporto, parece que é tão longe. Mas é em frente ao Lago Dendê, aqui perto do Cicrede, perto do Machado. Em frente ao Lava Jato Cristal, é bem próximo da cidade mesmo, aqui nas margens da BR-63. Assim, o pessoal localizar, quase no finalzinho da baixada, não tem erro. Não tem erro. Um espaço amplo, para quem gosta de tomar sol, bem arejado, aqui em frente ao eucalipto, muito gostoso. O espaço Ludorado Bronzeamento é conhecido pelo atendimento acolhedor e pela qualidade dos serviços, garantindo uma experiência relaxante e resultados impecáveis. Então, se você deseja se sentir mais bonita e confiante, vale a pena agendar uma visita. Tchau, tchau.